Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, primeiro aqui na descrição do meu canal de rap, se mesmo tem um canal de rap de música de anime, lancei lá, rap recentemente, então aí, dá uma conferida no sonho, se gostar, se inscreve, ajuda a nós a bater a meta de dois caixões, uma essa meta, então, confere o último som que eu lancei, cara, vamos aqui para o canal do Kaito, que lançou aqui o Yuto Okotsuki, Jujutsu Kais e Maldição do Amor, o Tao, pode superar o Satoru Gojo, vamos ver que o Kaito vai trazer esse pessoal, personagem já. Maldição da boa, hein? Maldição do Amor. Maldição do Amor. Maldição do Amor. É da gente, ó, 5 e 4. 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 Caraca, esse cara é B10 e mais, na moral. Que eu digo, caraca, esse bicho é o brabo. Cara, o Kaito soube muito bem passar a vibe do personagem, de um cara foda, de um cara top, tá ligado? Que todos dizem, cara, eu acho que Kaito foi o que me fez e dizer, caraca, esse bicho é B10. Eu não sabia essa parada do Yuta com o Itador, né? Que vai caçar o Itador. Cara, eu não assisti ainda, eu não cheguei nessa parte no anime, né? Porque eu tô assistindo do lado, mas, cara, o Kaito mandou muito bem, pô. Deu pra sentir que esse cara é um personagem imponente, é um personagem foda, cara. Esse foi o primeiro rap que me fez dizer, cara, esse cara aqui, ele é o cara, tá ligado? Vamos ver aí, né? Parabenizar a todos que fizeram parte do som aí. E é isso aí, pô. O Kaito mandou muito bem, hein? Esse som tá incrível aqui. E não esquece, primeiro, não esquece do meu canal de rap, fala, confere. Ajuda nos abatamentos, dois caixões, um lançamento, então, fio, só vai no descrição. Se inscreve no canal, ajuda nos abatamentos, dois caixões. Valeu, até o próximo react.